Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos... Ai, o Thor tá doido! Bem-vindos a mais um vídeo do... Yes! Tchau, tchau! O vídeo de hoje é muito legal, né, Totô? É muito. Por que é muito legal? Mostra a Kate. A Kate aqui, ó. Hoje, galerinha, a gente vai fazer um ensaio fotográfico, né? Do tema do aniversário da Totô, que vai ser dia 21 de fevereiro. Você vai fazer quantos aninhos, amor? Eu vou fazer assim. Ela vai fazer quatro aninhos. Hoje, a gente vai fazer as fotos do pré-aniversário. E o tema vai ser da... Da Frozen. Uhul! Que cai muito gelo! De verdade! Na fechinha delas vai ter gelo de verdade, gente. Então vocês aguardem quando... No domingo... E neve! Neve! Vai ter neve. Então, hoje a gente vai fazer um making of. A gente vai fazer as fotos, né? E a Kate... E a gente mandou fazer fantasia pra todo mundo. Você vai ser quem? A Totô vai ser a Elsa, a Frozen. A mamãe vai ser quem? A mamãe vai ser a Anna, o... E o papai vai ser o príncipe. O príncipe. E a Kate vai ser a Rena e o Thor... Não, eu falei a Rena. E o Thor vai ser o Olaf. E o Thor vai ser o Olaf. Então vocês imaginam uma fofura que vai ficar, né? As nossas fotos. Então, mãe... Eu vou fazer um... O que eu vou falar? Então, vocês acompanham que a gente vai começar a se arrumar, né? A gente vai colocar nossas roupas. Eu vou fazer uma trança no cabelo da Totô. Porque a Elsa tem trança, né? Então fala, acompanhe, gente. A gente vai se arrumar agora. E aguardem pra ver a gente. A gente vai chamar o papai pra vir aqui com a gente. Pra gente fazer as fotinhas. A gente vai se arrumar agora. A gente vai se arrumar agora. A gente vai se arrumar agora. Vira, é um príncipe de Flordinha Viva! Que provem mais linda Mais uma, hein? Apaixonada nessa rua Vira, é um príncipe de Flordinha 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 Vira, é um príncipe de Flordinha